Música Era uma vez um rio que tinha um galho de uma árvore bem pertinho. Uma parte ficava sobre ele, lá na sua margem. Nessa árvore, entre os galhos e folhas, vive a passarinha da nossa história. E nesse rio, entre as águas, vive o peixe da nossa história. Ele vivia olhando para o céu. Ela, do alto da árvore, vivia olhando o movimento das águas. Hum, um dia apareceu uma minhoca. E então, os dois tiveram a mesma ideia. Resolveram comer essa minhoca. Ah, e agora os dois queriam a mesma minhoca. Mas eles acabaram se entendendo. Ela contou muitas histórias para ele. E o seu amiguinho peixe também contou muitas histórias para ela. Logo, o dia passou. E então, a noite chegou e cada um foi sonhar o seu sonho. No dia seguinte, assim como em todas as manhãs, eles conversaram, brincaram e começaram a se apaixonar. Mas os outros bichos não ficaram felizes, não. Criticavam, criticavam. Nossa, diziam que eles eram muito diferentes. E pessoas, seres que são muito diferentes, não deveriam ficar juntos. Então, eles se chatearam e cada um foi para o seu lado. Lá, cada um no seu ninho, quando a noite chegou, começaram a pensar, pensar, refletir. Queriam até dar ouvidos a essas histórias e se afastarem mesmo. Mas quando o dia amanheceu, eles não resistiram. Acordaram com muita saudade. Se encontraram novamente e começaram a brincar. E brincaram, conversaram. Nossa, foi um dia muito animado. Até que eles resolveram se casar. Ah, e assim eles formaram uma linda família. Ah, e eles ainda adotaram uma rãzinha como filha. E viveram felizes. E a história de hoje. O peixe e a passarinha. Dos autores, Blandina Franco e José Carlos Lolo. E observando o nome da nossa história, o peixe e a passarinha. Nossa, que interessante. Nós temos aí duas letrinhas S. Juntinhas. E esse é o assunto da nossa aula de hoje. S e o S e S. Olá, meus amores. Vamos retomar nossa aula? Pois é, hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a letra S. S ou S e S. Vamos observar que sempre, sempre, no início das palavrinhas, nós vamos usar somente um S. Um S. Isso. Certo? Nunca no início das palavrinhas virão dois S, tá, criança? Sempre. Vocês já sabem. No início de palavras, vocês vão encontrar sempre a escrita de um S só, ok? Como, por exemplo, início de palavras, certo? Como, por exemplo, a palavrinha... Sapo. Sapo. Eu já sei que será escrita com a letra S, certo? Então, vou fazer aqui. Nós aprendemos o som do S e quando ele junta-se com as vogais, as amigas vogais, né? Sim, já sabemos a família do S. Sá, sé, si, só, su. E tem o som também. Isso. Então, no início da palavra, encontra-se um S só, com uma vogal. Sá, sé, si, só, su, ou são. Certo. Então, aqui nós temos o sapo. Sim. Também temos outra palavrinha. Hum, tem o I aí. Então, vai ser si. Si. No. Sino. Sino. Muito bem. E agora? S, O. S, O. S, O. S, O. Pá. Pá. Sopa. 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 Então, no início das palavras, sempre será somente um S. Sá, si, só. Como a tia falou. Sapo. Sino. E sopa. Certo? Certo. Ah, outra dica muito importante. Quando a letrinha S vier entre uma consoante e uma vogal, ou seja, ela vai estar aqui no meio, entre uma consoante. Então, quando eu estiver com dúvida entre o uso do S ou do SS em meio a uma palavra, eu vou observar, se de um lado eu tiver uma consoante e do outro uma vogal, o S estará aqui no meio, certo, crianças? Um S só. Um S somente. Se de um lado eu tiver uma consoante e uma vogal, eu já sei que eu vou usar somente um S. Assim acontece aqui na palavrinha... Cur... Só. Curso. Também na palavrinha diversão. Observem que de um lado eu tenho uma consoante e uma vogal. Vocês já conhecem todas as consoantes e todas as vogais, não é mesmo? Sim. Então, eu terei aqui somente um S. Diversão. Diversão. Eu observei se de um lado eu tinha uma consoante e do outro uma vogal. Assim também na palavrinha pensamento. Na palavrinha pensamento, eu encontro aqui uma consoante e aqui uma vogal. Então, eu já sei que eu vou usar quantos S? Um S. Pensamento. Essa dica é muito legal. Não esqueçam. Quando de um lado tiver primeiro uma consoante e depois uma vogal, entre elas eu vou escrever apenas um S. Certo? Observaram que aqui o S continua com o som de S. Observaram? Com o som. Diversão. E pensamento. Permaneceu com o mesmo som dos S. Com o mesmo som. A, C, 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 S, S, U, S, S. Aquele chiadinho que dá no finalzinho, né? Como vocês já sabem, as letrinhas têm nome e têm sons. Certo, crianças? Então, a letrinha S, ela pode ter o som de Z. Nossa, que legal. Como é que eu vou identificar? Eu vou saber quando ela vier com as mãozinhas dadas entre duas vogais. Entre vogais, o S com o som de Z. O S terá o som do Z. Então, tia, como é que eu vou saber? Então, vamos ler para identificar esse som. Ele muda o som, né? Exatamente. Agora, ele vai dar as mãos a vogais. De um lado e do outro. A sua direita e a sua esquerda terá uma vogal. Então, tem o som de Z. Agora, vamos ler. Isso. Então, eu já observei que aqui eu tenho duas vogais, certo? P, A. Mas o som que eu quero nessa palavrinha, eu quero o som do Z. Vamos observar? Mesa. Mesa. Então, já sei que o S, ele precisa ter o som de Z. Então, eu vou usar somente um S. Certo. E se eu colocasse dois S's? Se você colocasse dois S's, ele teria o som de S. E a palavrinha seria Mesa. Mas Mesa não existe. Ah, entendi. Quando eu quero que ele esteja entre duas vogais e tenha o som do S, eu vou usar S e S juntinhos. Tá. E quando eu quero que o S entre duas vogais tenha um som de Z, eu vou usar somente um S. Uma... Entendi. E agora? Entendeu? Vamos lá. Mesa. Quando eu tenho duas vogais entre o S e eu quiser que ele tenha o som de Z e não um som de S, eu vou usar somente um S. Quando eu quiser que ele tenha o som de S, eu vou usar os dois juntinhos. Mesa. Um S somente entre duas vogais tem um som de Z. Nossa, mas isso vai confundir a minha cabecinha. Ah, então é só você pensar o seguinte. Você vai ler a palavra. Certo? Mesa. Mesa eu já sei que se escreve com S. Mas eu quero que o S tenha um som de Z. Então eu vou escrever um S só. Entendi. É verdade. Não é tão complicado. Não. E no dia a dia, quando vocês começarem a escrever bastante e ler bastante, vocês vão memorizar isso sem precisar se preocupar. Aqui só são apenas algumas dicas. Certo, crianças? Sim. Eu vi uma reportagem que falava sobre uma menina paquistanesa, a Malala. Ela é muito importante para as conquistas da educação para todo mundo. Ela ganhou até um prêmio, sabia? Por quê? Porque o que ela não sabia, ela perguntava aos adultos. Sim. E o que os adultos não conseguiam explicar, ela procurava nos livros. Uma explicação, nos livros. E aí, de tanto, tanto, tanto ler, ela é ferra, ela escreve, ela fala muito bem, porque ela lia muito. Então, se a gente tem um S e o S e o S e o S e o S que tem som de Z. Exatamente. 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 Então, aqui em aviso. 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 Aviso, eu quero que o S tenha som de que aí, tia? O som do Z. Aviso. Aviso. Ah, então eu vou usar um S só. Isso. Porque se as crianças confundissem, colocassem dois S, seria vi só. É. É verdade, exatamente isso. Aviso. E aí, nessa palavrinha que todo mundo conhece muito bem. Casa. Casa. O S tem som de? Z. Então, um S só. Um S entre duas vogais. A, A. O A da direita, o A da esquerda. Quando deu a mãozinha, ficou com som de Z. Casa. Então, nós estamos vendo aqui duas vogais. E eu quero que tenha o som de Z nesse S. Então, eu vou usar somente um S. Mas agora, vamos ver algumas palavrinhas que eu quero que tenha o som do S. S e não de Z. E também estão entre vogais. Vamos ver agora? Vamos lá. Agora, eu continuo tendo duas vogais. Entre o espaço que ficará o S, né, tia? Só que eu quero agora que esse S tenha o som de S mesmo e não de Z. Certo. Então, a gente precisa dobrar o S. Muito bem, tia. Dobrar o S é quando a gente tem duas letrinhas, né? Isso. Se eu tenho uma folha de papel e eu dobro a folha e corto, eu vou ter duas partes. Exatamente. Isso é dobrar. Então, o S dobrado são dois S para ter o som de S, 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 S. Isso mesmo, exatamente. Então, aqui em pássaro. Como eu tenho duas vogais, se eu colocar somente um S, vai ficar como? Vai ficar com o som de Z? Vai ficar pássaro? Pássaro eu não conheço. Não. Não existe. Então, eu quero que tenha o som do S, 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 S. Então, eu vou usar o quê? Vou dobrar o S. S. Pássaro. Olha como a gente lê. Olha. Pássaro. Isso. Eu falei separando a palavra por pedacinhos. Então, você conseguiu identificar o som entre os dois S. E sabe o que eu identifiquei mais ainda? Que o S e S não ficam junto na mesma sílaba. Quando separamos, as sílabas não ficam juntinhas, não. O S fica na primeira sílaba e o segundo S na segunda sílaba. Que legal. Eu falei pássaro. Ró. Pássaro. Legal. Já sabemos que na separação das sílabas, S e S não fica junto. É igual o R e R que a gente já estudou, não é isso? Isso. Na separação sílábica, também, cada R que está dobrado fica em uma sílaba, assim como o S e S. E S e S é um dígrafo, duas letrinhas com, representando um som. É um dígrafo como o que, o que, o que, o gui. Isso. Que o E, que o I. Que o E, que o I. Eles têm o mesmo som. Três letrinhas formando um som. Igual ao S e S. Duas letrinhas formando um som. Agora, a palavrinha O, Sol. O, Sol, aí eu tenho duas vogais. E em meio às duas letrinhas O, eu vou escrever o quê? Se eu quero o som do S. Eu quero O, Sol. Pra ter esse S, eu tenho que ter dois S aqui. O, Sol. E Missa. Missa, eu também quero o som do S. Eu não quero Missa. Eu quero Missa. Como eu tenho duas vogais, eu vou escrever S e S. E aí, eu vou ter o som do S. Não é legal, crianças? Agora, vamos acompanhar a tarefinha do livro de vocês, que trazem o S e o SS. Vamos lá? Crianças, nessa aula, além de aprender bastante sobre o uso do S e do SS, vocês também deverão ler esse texto muito legal, muito interessante. Isso mesmo. Algumas pessoas se dedicam a inventar coisas. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que seus brinquedos foram inventados por alguém? Nossa, que legal, não é? Já pensou? Nossa, a vida sem as invenções. Nossa, eu nem consigo imaginar como seriam. Sim, as invenções, elas facilitam muito a vida das pessoas. Como o carro, o avião, o telefone, a energia elétrica, a eletricidade que dá vida aos objetos na nossa casa, né? A lâmpada, a geladeira, a TV. Várias coisas necessitam da eletricidade na nossa casa. Então, vocês estão vendo aí, o inventor de Lego. O português Marcos Bessa tem 25 anos e faz o que muitas crianças gostariam de fazer. Inventa Lego. Ele veio ao Brasil para a 4ª Ex-Palugue Brasil e conversou com Joca. O que será que eles conversaram? Acredito que Joca foi quem entrevistou ele. Não é isso, tia? Sim, o Joca o entrevistou. Ele conversou com Joca e respondeu algumas perguntas. Ele fez uma entrevista. A primeira pergunta quer dizer, a primeira pergunta do nosso livro, porque se a gente observar aí, em cima da pergunta, tem alguns símbolos, três pontinhos, entre as... Entre cochetes, né? Isso, entre cochetes. Então, significa que esse texto era bem maior. Sim. E esse trecho foi retirado dele. Sim. A pergunta que tem aí é, você brincava com brinquedos Lego quando era criança? E a resposta foi a seguinte, sim, brincava. Durante a minha infância toda, era minha atividade favorita. E passava as tardes inteiras construindo, destruindo e construindo outra vez. Vocês podem observar aí, alguns Legos com cores variadas. Vocês tenham certeza que já tiveram contato com o Lego. Sim, até mesmo aqui na escola, na nossa sala de aula, nós tínhamos sim. Aliás, ainda temos. É verdade. O que significa ser Lego Designer? É você quem cria os brinquedos? Eu desenho e crio os modelos que crianças e adultos terão a oportunidade de montar em suas casas. Eu tenho trabalhado em linhas de produtos que se destinam, sobretudo, para meninos dos 5 aos 7 anos, mas criei já alguns mais direcionados para a comunidade adulta de fãs de Lego. Essa entrevista foi feita, traduzida para o português. Ela foi transcrita em português de Portugal. Então, ele não é brasileiro, né? Ele é português de Portugal. Onde você se inspira para inventar esses brinquedos? Vejo os filmes, leio quadrinhos, assisto as séries de animação para conjuntos com a fábrica do Pai Natal. Faço pesquisas de imagens no Google, assisto a filmes e recorro à minha imaginação. Você brinca com peças Lego em casa e no trabalho? Em casa, não. Ocupo meu tempo livre com outras atividades, mas no trabalho, sim. Enquanto trabalho, também vou brincando. Nossa, que trabalho maravilhoso! E vocês podem pesquisar aí na internet. O site vem logo abaixo. Inventor de Lego, Jornal Joca, São Paulo. Essa entrevista foi em 22 de janeiro de 2015. E está disponível lá neste endereço eletrônico. E aí, o que você achou da entrevista com Marcos Bessa? Qual era a atividade favorita de Marcos Bessa durante a infância dele? Vocês prestaram atenção? Qualquer coisa, voltem ao texto que nós iremos conversar bastante sobre isso lá na nossa videoconferência. Aproveitem e vão respondendo já as páginas 28 e 29. Isso mesmo! Vamos ficando agora com a nossa agendinha. Mas antes, tem uma dica. Uma dica muito importante. Vocês poderão assistir ao filme Está Chovendo Hambúrguer. Isso mesmo! Assistam esse filme, se divirtam. Vejam quanta criatividade o escritor teve ao escrever essa história. Esse filme passou recentemente, essa semana. Isso mesmo, no canal da Rede Globo. Isso. Vamos lá, meus amores. Até a nossa agendinha. Oi, meus amores. Vamos agora fazer a nossa agendinha. Prestar atenção na agendinha. A aula de português está lá no módulo 4. Das páginas 24 a 33. Vocês vão observar. Tia, são muitas páginas. Sim, nós já estamos quase finalizando o nosso período letivo. Certo, crianças? Então, a gente precisa dar uma aceleradazinha. Ok? Vocês vão observar as páginas 24 até a 33. E vão respondendo. Qualquer dúvida, tiraremos lá no nosso encontro online. Na videoconferência. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração. Tchau! 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 Obrigado.